O ganho de redução do tempo da equipe administrativa de obra que você tem. E quem, vou dizer uma fachada industrializada, considera dois centímetros e meio. Quem faz dois centímetros e meio? Ninguém faz. Dá dez, dá doze, talisca, aí bota talisca, bota tela de galinheiro para estruturar o reboco, fazem duas, três maçadas, que depois dá problema de fissuração, porque tem um trabalho da universidade, já é antigo, acho que 2000, no Nore, 2000, talvez, perdas na construção. Aí os caras analisaram 25 prédios em Porto Alegre, o cara dava 120, 200% às vezes de perda de cimento. Ah, não, está errado o trabalho da universidade. O que eles pegaram? Os caras pegavam o reboco orçado e dois centímetros e meio externo, chegavam lá embaixo e tinha dez, é quatro vezes mais. E não é difícil fazer reboco com dez, eu já fiz. Meu mestrão lá dizia, fica tranquilo, engenheiro, vamos dar uma chapada e pá. Botava aquele espurumada com um arame e um cano de PVC concretado. Tu juntava lá em cima o mínimo para dar o mínimo de reboco, chegava lá embaixo, estava dez, doze, num prédio de sete, oito, dez andares. E é facinho de acontecer, é facinho, porque tu entorna um pouquinho o pilar e não busca mais. Então, essas coisas não são computadas, ninguém computa. E acontece. E um acidente, quanto custa hoje? Pensando em pessoas. Claro, é difícil botar um preço numa vida de uma pessoa, mas um acidente de trabalho, o problema, uma DRT, o moral da equipe, a obra para. Fica sempre aquele negócio manchado. Ah, poxa, foi legal a obra, mas teve um acidente fatal. Claro, pode ter um acidente com uma construção modular? Pode. E o risco, às vezes, de um acidente modular é maior, porque caiu um módulo, meu Deus, vira uma confusão. Ou uma viga metálica, ou uma viga de pré-moldado. Mas é muito menor. A exposição ao risco é muito menor, né? Do que ter um cara pendurado a 20 metros de altura. Quem garante que aquele cara vai usar o cinto? Ninguém garante.